Hahahaha Tchau Tchau Eu não digo a nada O movimento É o tuba la tuba É muito fácil galera Se liga Fiquei nervoso, movimento novo, é só se jogar Na academia a galera fazendo entrar na sua mente, não quer mais parar Na rádio é só sintonizar, aperte o play que vai começar Mão na cabeça, outra na cintura, dá o stop no joelho Desceu no tumba-la-tumba, mão na cabeça Outra na cintura, dá o stop no joelho Desceu no tumba-la-tumba Quero redescer no tumba-la-tumba Quero redescer no tumba-la-tumba Quero redescer no tumba-la-tumba Essa é a tumba-la-tumba Cheguei no pique nervoso, movimento novo, é só se jogar Na academia a galera fazendo entrar na sua mente, não quer mais parar Na rádio é só sintonizar, aperte o play que vai começar Mão na cabeça, outra na cintura, dá o stop no joelho Desceu no tumba-la-tumba Desceu no tumba-la-tumba Quero redescer no tumba-la-tumba Eu quero redescer no tumba-la-tumba Eu quero redescer no tumba-la-tumba Tumba-la-tumba Essa é a do verão Pelo e sogro-vado Eu não digo é nada Tá louca de uísque de canxi marola? Essa menina hoje tá bi-legal Louca de uísque de canxi marola? Essa menina hoje tá bi-legal Tá gostinho, tá maneiro, tá da hora, tá legal Breca novinha no grau Tá louca de uísque de canxi marola? Essa menina hoje tá bi-legal Tá gostoso, tá maneiro, tá da hora, tá legal Breca novinha no grau Breca novinha no grau Breca novinha no grau Tchau, Luiz, sogro-vado Vem comigo Tá louca de uísque de canxi marola? Essa menina hoje tá bi-legal Tá louca de uísque de canxi marola? Essa menina hoje tá bi-legal Tá gostoso, tá maneiro, tá da hora, tá legal Breca novinha no grau Breca novinha no grau Vai 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 Ela sabe que nós sabe o jogo Bota o melhor verde, ela fica embrasada Puxa o cabelo, sabe que é o preto Como o chuveiro te deixa molhado Ela também sabe o jogo É coisa de louco que ela faz com a raba Quando tá por cima, ela domina No meu time é a 10 e a faixa Ela sabe que nós joga fácil Não vacila quando tá de cara Empina, agora empina mulher Prepara, prepara Que chelo e sobrubado chegou É agora, é agora É agora, é agora Empina Prima essa raba, prima essa raba Prima essa raba que eu jogo da tapa Chacoalha essa bota, não bate pra cima Mostra que merece a 10 e a faixa Prima essa raba, prima essa raba Prima essa raba que eu jogo da tapa Chacoalha essa bunda pra baixo e pra cima Mostra que merece a 10 e a faixa Prima essa raba, prima essa raba Prima essa raba que eu jogo da tapa Chacoalha essa bunda pra baixo e pra cima Mostra que merece a 10 e a faixa Prima essa raba, prima essa raba Prima essa raba, prima essa raba Ela sabe que nós sabe o jogo Bota o melhor verde, ela fica embrasada Puxa o cabelo, sabe que é o preto Como o chuveiro te deixa molhado Ó, ela também sabe o jogo, é coisa de louco que ela faz com a raba Quando tá por cima, ela domina, no meu time é a tese e a faixa Ela sabe que nós joga fácil, não vacila quando tá de cara Prepara, mulher, é tchau insufruvado pra tocar os paredões Vem com a gente É agora, preparou? Repinou? Reparou? Vem nessa raba, vem nessa raba, vem nessa raba Que hoje eu vou dar a tapa, chacoalha essa bunda pra baixo e pra cima Mostra que merece a dez e a faixa Vem nessa raba, vem nessa raba Vem nessa raba, que hoje eu vou dar a tapa, chacoalha essa bunda pra baixo e pra cima Mostra que merece a dez e a faixa Vem nessa raba, vem nessa raba Vem nessa raba, que hoje eu vou dar a tapa, chacoalha essa bunda pra baixo e pra cima Mostra que merece a dez e a faixa Vem nessa raba, vem nessa raba, vem nessa raba, vem nessa raba Gelo e sombruado Eu não digo a nada E pena Treme essa raba Treme essa raba Treme essa raba Que hoje eu vou dar tapa Chacoalha essa bunda Pra baixo e pra cima Mostra que merece A dez e a faixa Treme essa raba Treme essa raba Que hoje eu vou dar tapa Chacoalha essa bunda Pra baixo e pra cima Mostra que merece A dez e a faixa Treme essa raba Treme essa raba Que hoje eu vou dar tapa Chacoalha essa bunda Treme essa bunda pra baixo e pra cima Mostra que merece a 10 e a faixa Treme essa raba, treme essa raba Treme essa raba, treme essa raba Chacoalha essa bunda pra baixo e pra cima Mostra que merece a 10 e a faixa Treme essa raba, treme essa raba Treme essa raba que hoje eu vou dar tapa Chacoalha essa bunda pra baixo e pra cima Mostra que merece a 10 e a faixa Treme essa raba, treme essa raba Treme essa raba que hoje eu vou dar tapa Chacoalha essa bunda pra baixo e pra cima Mostra que merece a 10 e a faixa Vai começar a guerra mundial Gelo e som gruvado Se prepara O armamento dela É a bunda dela O armamento dela É a bunda dela Parece uma pistola Uma metralhadora Bazuca Granada Parece uma pistola Uma metralhadora Bazuca Granada Mas quando ela empina a bunda E começa a atirar Empinou! Atirou! Tata-tata 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 Prepara, mulher! Vai começar a guerra mundial Vocês já sabem Então se preparem Bazuca Granada Pistola Não importa Joga o bumbum pra cima E mostra pra Tchelle e som gruvado Como é que faz o movimento Preparou? Então vem com a gente! Parece uma pistola Uma metralhadora Bazuca Granada Granada Parece uma pistola Parece uma pistola Uma metralhadora Bazuca Granada Então Mas quando ela empina a bunda E começa a atirar Tata-tata 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 Empinou! Atirou! Tata-tata 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 Tchelle e subrovado Empina Pra cima Eu não diga nada Legenda Adriana Zanotto 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 Só a vida Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto